Se da vida as vagas procelosas são Se com desalento julgas tudo vão Contas muitas bênçãos dizias de uma vez E verás surpreso quanto Deus já fez Contas bênçãos, conta quantas são Recebidas da divina mão Uma, uma, dizias de uma vez E verás surpreso quanto Deus já fez Tens a caso mágoas, triste é teu lidar É a cruz pesada que tens de levar Contas muitas bênçãos não duvidarás E num canto alegre os dias passarás Contas bênçãos, conta quantas são Recebidas da divina mão Uma, uma, dizias de uma vez E verás surpreso quanto Deus já fez E verás surpreso quanto Deus já fez Quando vires outro com seu ouro e bens Lembra que tesouros prometidos tens Nunca os bens da terra poderão comprar A mansão que tens de uma vez A mansão celeste que vais habitar Contas bênçãos, conta quantas são Recebidas da divina mão Recebidas da divina mão Uma, uma, dizias de uma vez E verás surpreso quanto Deus já fez Quando defrontares os conflitos, Deus Não te desanimes, mas espere em Deus Seu divino auxílio, minorando o mal Te dará consolo sempre até o final Quantas bênçãos, conta quantas são Recebidas da divina mão Uma, uma, dizias de uma vez E verás surpreso quanto Deus já fez E verás surpreso quanto Deus já fez E verás surpreso quanto Deus já fez E verás surpreso quanto Deus já fez